Vidinha, hoje você está solteiríssima, não quer ninguém, não está afim de ninguém, quer ficar sozinha. Olha, essas coisas, elas só dão certo, elas só são boas quando você não espera, quando você não está procurando. Então, eu aprendi isso no decorrer da minha vida. Não adianta você procurar alguém. Ah, hoje eu vou sair para ver se eu acho alguém, não vai dar certo. Você vai acabar, se isso tiver que acontecer, isso vai acabar acontecendo naturalmente. Uma hora que você está numa festa, ou que você foi fazer um trabalho, e aí a coisa acontece, e é assim que deve acontecer. E com o passar do tempo, eu, por exemplo, e eu acho que a maioria das pessoas vão ficando mais exigentes, porque você vai tendo mais vivência, mais experiência. Então, você vai ficando mais exigente mesmo, você não quer qualquer coisa só para tapar buraco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.